Já estamos aqui com a Isabel Paula, autora do livro Segredos Femininos. Bem-vinda, Isabel. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. É a primeira vez que eu estou aqui no curto-circuito. Pois é. E estou adorando. Estou aqui nos bastidores um bocadinho e adorei. Estou a gostar. Estou. Vocês são super divertidas. Não. Não sei lá. As vezes podias achar. Não, não, não. Vocês estão divertidas. Eu acho que a televisão precisa também dessa parte divertida. Pois. Não pode ser só aquela coisa, tipo, tão séria. Eu acho que a vida já é tão séria, normalmente, que... E tu tentas também tirar um bocado de peso à vida das pessoas, através, não só do teu livro, através dos teus tratamentos, mas antes disso, tu és falar do livro Segredos Femininos. Combinado. Qual é o Supergirl? Queremos saber todos. Bom, o Segredos Femininos surgiu na quarentena passada, de 2020, porque estávamos todos trancados dentro de casa e eu, por hábito, já faço isso há 25 anos, dar dicas diariamente para poder as pessoas cuidarem do corpo. Celulite, flacidez, retenção de líquido, gordura, entre outras coisas. Só que, nesta altura da quarentena, estávamos muito fechados dentro de casa e o que eu senti? Que não eram só as meninas jovens que me perguntavam por causa do odor da axila ou do odor, né, da nossa amiga, ou pela axila. Chamada crica. Chamada crica, não é? Pronto. E então, o que eu comecei a ver? Que meu público variou tanto que não foi só nem o jovem e nem, tipo, ali a minha idade, que eu tenho 45 anos. Não foi aquela idade entre os 18 e os 25, 40. Foi os 60, foi os 70. Nós temos uma senhora, chama-se Albertina, que ela tem 82 anos e agora é nossa cliente. porque, durante a quarentena, conseguiu emagrecer, começou a ter novos hábitos para poder cuidar do corpo dela em casa. Em casa, com produtos de casa. De casa. Tudo que eu indico nas minhas dicas, seja elas pelo Instagram, pelo Facebook, pelo blog, até mesmo no clube, que agora nós também temos um clube, chamado clubesabeldepaula.com. E eu dou o quê? Dicas que você pode usar tudo que você tem na sua cozinha para poder tratar. Uau! Não impede de você ir a um espaço, isso não, mas você pode também, se a desculpa for do tempo ou porque não tem condição financeira, você, através da sua cozinha, consegue tratar a celulite, flacidez, gordura, tudo. Posso confessar uma coisa? Pode. Até vou mostrar. Eu tenho celulite, não sei se dá para ver. Olha. Eu acho que se mostra pouco em televisão que as pessoas têm celulite. Eu tenho celulite. Tem, mas nota-se. E agora as duas. Mas sabe o que acontece? Nota-se bem, nota-se bem. Mas essa retenção de líquido em massa-circulação, por exemplo, eu tenho uma coisa barato, mas eficiente demais. Uau! Isto aqui, você faz uma automassagem. Posso ir aí pertinho de você? Não há problema? Você põe a sua mãe... Obrigada, amor. Pronto, eu vou passar aqui a mão... Em público, vou passar aqui a mão nas pernas da jeitosa. Já estou de pôr com a estoura. Então, no duche, portanto, no duche, você põe o gel de banho, molha o teu corpo e com este lado dos piquinhos, você faz isto, olha. Movimento de ciclo. É, sabe bem. Sabe. Depois, você vira o outro lado. Ok. E a mesma coisa. Olha que delícia que é. Um vai ativar a circulação venosa e o outro vai ativar... Isso no banho? Tudo no duche. Ok. Depois... E é barato esse produto? Esse... É baratíssimo. É baratíssimo. Custa 25 euros. Olha. Nós vendemos, mas nós nem ganhamos dinheiro com ele. O que nós queremos é que a pessoa trabalhe em casa. Pois. Percebe? E o objetivo, por exemplo, uma pessoa... Você que tem mais circulação... Eu estou aberto já. Por exemplo, vamos fazer de conta que um joelho fosse aqueles muito doloridos e muito inchados. O que acontece? Com este lado... O que acontece? Olha, você pode fazer... Olha aqui, você tem muita retenção de líquido, olha. Pois tenho. Bastava tomar um drenante. Ah, sério? E eu tenho tamanho. Tem aipo. Eu não tenho. Você não tem? Não, não, não. Nem celulite. Não. Que raiva, né? É que raiva! Pode ser meter a lona agora. Eu não tenho, pois não. Eu já sabia. No teu caso, eu usaria o gel Legfit, porque ele é fresquinho. Ok. Eu vou até deixar. Eu só tive celulite para este momento. Legfit. Mais fácil entrar na pele. Nós chamamos... Ele é reafirmante e drenante. Portanto, ele reduz a celulite, a inflamação, melhora a circulação venosa e linfática. Ainda trata a celulite. O barriga fit. É para quem tem gordurinha, que não é o seu caso. Só tem aqui uma coisa mínima. Mas não tinha. Também da idade. Que idade você tem? 30. Ninguém ouviu. Está doida. Não pode? Está a falar sério. Está bem. Olha, agora eu trouxe uma coisa que você pode fazer lá em casa. Eu dou sempre a opção. É que tu estás perfeita e está tudo bem. Eu é que estou a ter... Eu tenho muito trabalho pela frente. Eu tenho que ir para a acne, mas não foi esse o foco de hoje. Ah, ok. Eu posso vir aqui e falar da acne. Outro dia. Da 5. Então, olha, por exemplo, lá em casa você pode fazer uma coisa. Todo mundo tem café. Já me tenho que vir aqui de mamas de fora, já com a toalhinha em cima. Isso, isso aqui chama-se... O esfoliante natural é o meu best-seller nas dicas. Por quê? É sal grosso, gel de banho e café. Eu trouxe até para mostrar. Trouxe um gel de banho qualquer, portanto... Mas isso faz banhar a celulite? Maravilhosamente para celulite, para gordura, para retenção de líquido, para má circulação. Porque o sódio retira sódio. Então, o sal grosso e o café, eles dois são os princípios ativos que vão retirar o quê? Todo o sódio da sua pele. Ok. Portanto, ele vai retirar tudo que é toxina. Vai tirar a celulite, a retenção de líquido e a má circulação. O gel de banho é só o condutor para poder ajudar com que esses princípios ativos entrem na sua pele. Ok. E venha tratar. E eu garanto, portanto, eu vou deixar até esse aqui para você passar três vezes por semana. E este? Este aqui. Este aqui parece um chocolate. É, mas... E é? E agora é? Não, é só para descansar um bocado. Este. Este é o contrário. Este aqui é para poder... Por exemplo, você quer ir para a praia amanhã. Faz a esfoliação. Ok. Ou com roller, ou com sal grosso, gel de banho e café. Logo a seguir, pode passar essa pasta aqui. Sal grosso, café, chá verde moído e argila. Ok. Para quê? Faz uma pasta, deixa ficar mais ou menos por 50 minutos. Só que o segredo das pernas para celulite e retenção de líquido é o quê? Passar uma coisa que todo mundo tem lá em casa também. O Vick Vaporub. Principalmente agora a partir da quarentena, todo mundo teve o quê? Todo mundo ficou com o peito congestionado. Então sempre tem lá o restinho. Que qual o segredo? Passava desde o teu tornozelo até a zona da... Até a casa mesmo. Até a virilha. Aplicava, esticava bem esticadinho. E depois aplicava essa pasta e deixava 50 minutos. E eu garanto que você pode tirar uma fotografia de um antes e um depois que a tua pele fica sem celulite. Eu também quero fazer estas. Não interessa, eu gosto do cheiro de Vick's e gosto do cheiro de café. Opa, não queria ficar aqui para sempre. Isabel, e pó bronze? Temos alguma dica? Uma dica. Apesar de ser mau ir à praia... É péssimo. Nós queremos só uma dica para o bronze, temos um minutinho. Ok, muito rápido. Uma dica para o bronze. A esfoliação do sal grosso de mãe em café. E fazer um suminho de cenoura com laranja e tomar na praia. Na praia? Sim, porque ao invés de tomar cerveja e tomar outras coisas, podem tomar o suquinho. Os dois vão ser um conjunto para poder ajudar no bronze. E além de ativar a nossa melanina para poder bronzear mais rápido. Ok. Isabel, muito obrigada. Obrigada. Temos que combinar mais... Eu tenho de loja aqui. Mas é por causa das minhas borbulhas. Porque também não é justo só tu recebes aqui um tratamento. Eu cuido do seu património, prometo. Portanto, olha, muito obrigada. Obrigada. Malta, comprem o livro, leiam as dicas. São coisas que podem fazer em casa. Isabel, muito obrigada. Obrigada. Obrigada.